A Motorola nunca foi de lançar muitos aparelhos na mesma categoria, já que antigamente era um Moto X, um Moto G, um Moto E por ano e pronto. Porém, depois do lançamento da linha Z, ficou meio confuso essa classe de intermediários da marca. Com a chegada do Moto G6 Plus, ainda vale a pena pensar em um modelo da linha Moto Z do ano passado? Hoje eu quero te mostrar as principais diferenças de cada um, para você sair sabendo qual vale mais a pena pra você. Se você gostar de qualquer um dos dois celulares, tem links na descrição. Você pode também instalar o comparador EscolhaSegura, uma extensão de Google Chrome que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas de preço. A idéia é você sempre sair ganhando. E com isso, vamos para o que interessa. A verdade é que na faixa dos 1.400, 1.500 reais, esses dois aparelhos são as principais opções para quem busca um aparelho da Motorola. Logo de cara, você percebe que o design dos dois aparelhos mudou bastante ano a ano. Ainda está presente o olho de Minion que virou característica da marca, mas a principal diferença mesmo estão os materiais utilizados e na conexão para snaps, que acaba por manter a linha Z no mesmo padrão desde a sua primeira geração. Inclusive em alguns vazamentos do Moto Z3, já dá para perceber essas conexões na parte de trás e a manutenção, de novo, dessa câmera saltada que serve como encaixe. O Z2 Play é feito em aço unibody e ligeiramente mais fino e menor do que o G6 Plus, que mantém uma moldura meio grande em volta da tela e vem com a traseira em vidro, com as bordas arredondadas, entregando um aspecto mais premium e uma pegada bem confortável, porque afinal não tem as arestas do Z2 Play sem nenhum snap. Eu particularmente gosto da pegada do Z2 Play sozinho, que é bem fino, mas tem muita gente que não gosta. O G6 Plus já é bem mais confortável na maioria das situações. Os dois modelos contam com conexão USB-C, entrada de fones de ouvido P2 e saída de áudio localizada logo acima da tela. A localização é muito boa porque é quase impossível você tampá-la, mas falta a sensação de áudio estéreo que os aparelhos mais caros entregam. No geral, os dois têm resultados muito parecidos nesse quesito. Nos dois casos, temos uma bandeja com espaço para dois cartões de celular, ao mesmo tempo em que é possível expandir a memória através da entrada micro SD, que fica na parte de trás da bandeja do Z2 Play ou do lado das outras no G6 Plus. Os sensores de impressão digitais também estão no mesmo lugar, têm um rendimento bem parecido e funcionam até de ponta cabeça, mas vale ressaltar que o do G6 Plus está bem fininho, deixando mais espaço para a tela, que ocupa 75% da parte frontal, por conta do painel mais esticado em formato 18x9 de 5.9 polegadas. Esse painel com tecnologia IPS LCD tem resolução Full HD Plus, traz uma boa gama de cores e uma taxa de brilho parecida com o Z2 Play, mas que peca um pouco mais no contraste, já que o Z2 Play tem um painel Super AMOLED de 5.5 polegadas com resolução Full HD, que deixa o preto mais preto e cores um pouco mais saturadas. Tela é uma coisa que depende do gosto de cada um, mas os dois são bem bons para o uso geral. A verdade é que esse painel em formato 18x9 é a tendência para as próximas gerações, além de oferecer uma imersão maior na hora de consumir conteúdo e também um aproveitamento maior para as tarefas rotineiras. Como a Motorola não reduziu bem as bordas como alguns concorrentes, o G6 Plus é um pouco mais comprido que o Z2 Play, que já era grande. Em termos de hardware, o G6 Plus é uma pequena atualização se comparado com o Z2 Play, mas uma grande evolução para a linha G, considerando o G5 Plus e o G5S Plus. Isso porque ele vem equipado com o Snapdragon 630, um octa-core de 2.2 GHz com 4 giga de memória RAM, que até então eram exclusividade da linha Z, enquanto o Z2 Play entrega o Snapdragon 626 com a mesma quantidade de memória RAM. No compilado de benchmarks do site NotebookCheck, o processador mais antigo se sai até melhor em alguns exemplos, porém o consumo energético é superior, mas no dia a os dois são ótimos aparelhos para fazer as tarefas mais comuns, como redes sociais e até mesmo no multitarefa, sem ficar fechando todos os aplicativos a todo momento. O ganho de performance pode ser notado também na parte gráfica, porque ao invés de uma GPU Adreno 506, como no Z2 Play, o G6 Plus entrega uma Adreno 508, que segundo o mesmo site é 20% superior em jogos como Battle Bay e benchmark como 3D Mark. A verdade é que a combinação dos 64 giga de armazenamento, 4 giga de memória RAM e um processador intermediário que não consome tetra energia, trazem a melhor das combinações para rodar tudo sem engasgo, incluindo PUBG, Free Fire, Breakneck e qualquer outra coisa que você tenha direito. Com esse processador aqui você talvez tenha que reduzir algum gráfico em certos casos, mas nunca vai ficar sem jogar algum jogo. Por falar em bateria, os dois contam com carregamento rápido, proprietário da Motorola de 15 watts, com carregador rápido já incluso na caixa, diferente de outras marcas. O G6 Plus chega perto das 8 horas de uso de tela direto com 3.200 mAh e o Z2 Play consegue uma marca um pouco melhor, entre 9 e quase 10 horas. Além disso, é fácil encontrar o combo do Moto Z2 Play com bateria que quase dobra esse valor, possibilitando dois dias, quiçá três, de bateria com uma boa noitada de carregamento. Resumindo isso tudo, caso você já tenha o Z2 Play e esteja pensando em mudar para o G6 Plus, considerando só o processamento e bateria, talvez essa não seja uma troca boa, mas em se tratando de câmera a história começa a mudar. Temos no G6 Plus um par de câmeras que apesar de trazerem algumas funções meio inúteis, como modo retrato meio fajuto, uma seleção de cores divertida e o recorte que é meio fraco, vão melhor do que o Z2 Play. A diferença não é expressiva pra caramba, como vocês devem estar vendo na tela, mas o G6 Plus consegue captar uma extensão dinâmica melhor, além de captar mais luz em média e baixa luz. É engraçado que isso está bastante relacionado com a qualidade do sensor, já que os dois possuem abertura de 1.7 e 12 megapixels de resolução. Captar melhor a luz ajuda também a definir melhor as cores, o que dá essa cara também melhor para a imagem. Os modos como timelapse, câmera lenta, panorama e efeitos animados são úteis e também estão presentes no Z2 Play. Em questão de vídeo temos outro avanço para a linha G, que grava em 4K e tem uma estabilização em modo Full HD bem superior ao Z2 Play, que tem os mesmos modos de gravação que já estavam presentes há mais tempo. Na câmera frontal eu esperava que o G6 Plus se saísse bem melhor do que o Z2 Play pelo incremento de resolução de 5 para 8 megapixels, mas no fim o Z2 Play se saiu melhor em faixa dinâmica e detecção de cores. Eu vou dizer que nem a câmera frontal do Z2 Play era boa, então ficar pra trás dela é uma tarefa complicada. Enfim, esses não são celulares para loucos por selfie, mas para quem quer registrar algo. Para fechar, deixa eu falar de sistema operacional. Pelo fato dos dois serem da mesma marca, quase não se vê diferença na interface do Android, com um design bem próximo do que a gente chama de Android puro e poucos aplicativos pré-instalados, como Moto Tela e Moto Ações, que são aplicativos que ajudam na otimização e automação de algumas coisas, como girar o aparelho para abrir a câmera, balançar para ligar a lanterna ou então retirar os botões de Android da tela e deixar essas ações para o sensor de digital. A diferença aqui é que o Moto G6 Plus já sai de fábrica com Android Oreo e promete ser atualizado para o Android P, enquanto o Z2 Play sai com Android Nougat e está confirmado para receber o Android Oreo. É bem provável que quando você estiver vendo esse vídeo ele já tenha a versão mais nova do sistema operacional. O que não ficou claro é se o Moto Voice, atualizado com funções que permitem fazer alterações no sistema e pesquisar mais algumas coisas, estará presente no Z2 Play. Vale lembrar que os dois modelos têm NFC e que eu preferi o microfone do Z2 Play, já que do G6 Plus é bem fraquinho. Então, bora concluir esse embate. Os dois aparelhos se saem bem em processamento, bateria e tela, mas por ser mais novo, o G6 Plus é superior em alguns pontos específicos. O Z2 Play tem uma construção mais consistente por conta do aço, ele é mais firme e ainda adiciona a possibilidade dos snaps da Motorola, algo que pode ser importante para doidos por bateria ou gamers e que traz também uma tela AMOLED com melhor contraste. Sua câmera frontal é ligeiramente superior e eu gosto da sua finura. Já o G6 Plus, por outro lado, traz um design mais bacana, uma tela por assim dizer mais interessante por conta da sua proporção, desempenho ligeiramente melhor, câmera traseira melhor, além do Android mais atualizado logo na hora que tirar da caixa, o que pode fazê-lo durar no longo prazo. Custando um pouco mais caro agora no lançamento, o G6 Plus pode ser um bom upgrade se você considera esses pontos que eu comentei, mas pode se tornar ainda mais interessante quando os preços se aproximarem ainda mais. Eu gostei bastante dos dois aparelhos, mas recomendo o G6 Plus no longo prazo. Se você gostou de algum deles ou já tomou essa decisão, lembra que tem links na descrição que dá pra usar também o comparador escolha segura pra sempre achar o melhor preço. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário e é claro, não se esquece de se inscrever por aqui porque tem sempre vídeo novo saindo. Então é isso meus amigos e até mais!